De acordo com o último balanço da Confederação Nacional dos Municípios, mais de 61 mil casas foram afetadas com as enchentes do Rio Grande do Sul. 55 mil foram danificadas e mais de 6 mil completamente destruídas. O prejuízo estimado é de 3 bilhões e 400 milhões de reais. O principal problema é o problema de habitação. Essas cidades que foram totalmente dizimadas e que vocês viram no Brasil inteiro, as televisões, o rádio, será que agora o morador, quando voltar, vai construir a casa de novo ali? O ideal é que se deslocasse para outra área, onde não pudesse alcançar todas as culturas enchentes que infelizmente vão morrer. A Caixa anunciou a possibilidade de saque do recurso do FGTS para a população que foi afetada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Vai ser possível ainda suspender por três meses a parcela do financiamento imobiliário. Quem tem o imóvel financiado também pode acionar o seguro obrigatório, que é pago mensalmente e muitas pessoas nem sabem. É o seguro de danos físicos do imóvel, ou DFI, que existe para cobrir situações como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Esse DFI, ele cobre inundações. Então, exatamente o que está acontecendo ali, quem eventualmente tem um financiamento imobiliário contratado com a Caixa em andamento, está obrigatoriamente pagando uma parcela de seguro. Então, essas pessoas podem acionar seguros, inclusive no que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Nos financiamentos imobiliários do Brasil, específico para a compra da casa própria, não só a Caixa, mas outros bancos, eles têm também essa cláusula de obrigatoriedade desses seguros. Muitas vezes a gente nem sabe, mas dentro daquela parcela do nosso financiamento, uma parte ali é um seguro que a gente está pagando mês a mês. Então, é importante saber que existe para em algum momento igual a esse a gente poder acionar. O especialista explica que é sempre bom se informar sobre o seguro, que eventualmente pode ser útil no momento de dificuldade, como vivido atualmente pelos gaúchos. Ele vai cobrir também incêndio, ele vai cobrir outros tipos de dano, não só a imundação ali, não só a enchente, para conseguir fazer isso. O que eu estou falando, inclusive Goiás, a gente tem essa... Todo mundo que tem um imobiliário financiado tem essa proteção também, e também tem uma proteção do MIP, que é a morte em validez permanente. Então, se durante o contrato do financiamento, quem buscou financiamento vier a falecer e faltar ali com a família, automaticamente aquele imóvel vai quitado para os herdeiros da pessoa.